E aí, Neymar, mano? Fala aí! Opa, e aí? Caraca, Neymar, você me respondeu! Meu Deus, Neymar, eu sou muito seu fã! Sério, que legal, kkkk! Mas escute aí, vamos botar ele pra sentar na pica! Olá, casada! Tudo bem? E bom, rapaziada? Cês pediram? Pediram nada, eu que quis mesmo que se foda! Eu que vim trazer uma seriezinha de blogs for it aqui! E tô nessa conta aqui maravilhosamente do Simpson, Poison Presidente 2077, Level 0, 100 de dinheiro, dá pra comprar nenhuma armitex, Mentira, dá assim, viu? Mas três! E bora que bora, né, rapaziada? Não vou estar jogando legit, não, porque, pô, Mó preguiça, papo, é reto, pô! Vou estar jogando de script, e bora que bora! Muitos falaram que eu vou conseguir pegar o bagulho tudo em um dia só! Cê não ouviu com a preguiça que eu tô aqui, Acho que eu não vou conseguir não pegar nem, mano! Black lag! Aí, já carregou aqui! Quem quiser esse script aqui, eu vou estar deixando aqui na descrição, Tá lá no meu site, tá? Cês já tá ligado, belezinha! Primeiramente, mano, eu nem sei como joga esse jogo aqui, A gente vai farmar aqui, Vamos conseguir dinheiros, bulhufas, peculios massivos, Eu sei que tem que pegar a quest, né, que se caba aqui, Mas, mano, Eu quero que se fuda, eu vou reformar normal do jeito que eu quero, né? É... Alto farm level, ok? Alto farm level, pegou aqui, deixa eu selecionar a minha arma, né? Combat zone é a única que eu tenho Nossa, mas eu mal apareci, já matei tudo Que isso família, já tô level 6 Ai, o bagulho aí tá fácil demais, papai Nesse vídeo de hoje, o objetivo é pegar pelo menos level 100, Mas eu tô vendo que o level 100 aqui vai ser, mano, fichinha, tá ligado? Tá do jeito que ele tá farmando aqui, velho? Eu não sei, eu tô pensando, ó, já tô indo pra próxima ilha, rapaziada Mano, eu tô com 27 status de ponta, agora eu vou botar no quê? Eu tô pensando, será que eu vou jogar de sword? Será que eu vou jogar de gun? Eu falo que gun, mano, é difícil Ai, 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 bugou, 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 o macaco não quer morrer, não É, o bicho bugou ali Deixa eu ver o que que eu vou focar nos meus pontos O que que eu vou botar? Será que eu foco em melee? Defesa? E defrute? Aí eu vou fazer uma conta igual eu já tinha, né? Eu queria farmar uma coisa diferente, queria fazer uma coisa diferente Será que agora eu vou focar em espada? Só que eu não tenho espada, né? Será que tem como eu comprar já? Eu tenho dois mil dinheiros Shop, vamos ver Katana Opa, já comprei a katana, hein? Ai, rapaziada, acho que eu vou focar em katana, hein? Ó, itensada, katana Bora focar em katana Esse personagem aqui vai ser o samurai O samurai com medo de cu Então bora focar aqui Será que melee aumenta o ponto de dano de ataque? Não sei, vamos ver Vou botar aqui, ó Na verdade, vamos ver quanto de dano que a gente dá Eita Tá, eu vi ali 9,5 Vamos botar aqui status 9,5 É, aí vamos botar um em espada Vamos ver Pô, esse macaco ali tá bugado, véi Tá bugado, o caba não morre, não Ó, spawn no outro ali, vamos ver 9,9 É, focar aqui em melee não dá espada Então vamos ter que focar em defesa Sword e defrute, né? Então vamos focar Soca E dali Olha meus pontos indo embora Coitados Deve ter ficado tudo nada a ver, né? Nossa, 11, 12, 9 Ah, esse mais um é porque eu tô com a espada? Ah, só Então vamos continuar farmando, né? Eu jurava que essa katana aqui ia ser o maior cara Mas não Ai, deixa eu tirar aqui meu combate, né? Deixa eu botar aqui minha katana Nova missão Nossa, já tem que ir pra outra missão? É outra ilha já? O rei quiser ficar no servidor público aqui, né? Vai ficar os caras enchendo meu saco Mas eu acho que eu nem tenho um level ainda pra farmar Pra ter PVP Eu levo 45 pelo que eu lembro Ah, é maestria aqui Meu Deus, que que é isso, velho? Que que é isso? Não, 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 não Tira disso Olha o barulho alto da porra Esse gorila aqui não quer morrer, não O bagulho é farmar já que os gorila Os gorila Gorila rei ali, papai Gorila rei ali dá XP, viu? Vamos lá, vamos matar o gorila rei Vamos tentar Eu não vou fazer um esforço, rapaz Dá pra... Ó Ó, ó Chega nem perto, ó Chega nem perto, ó Chega nem perto, ó Nossa, mano É muita habilidade, né, velho? Pode falar, pode falar É muita habilidade O cara tem que ser muito bom pra conseguir farmar esses bichos aí É, já tô level 17 aqui Se bem que chegar level 100 Que vai demorar um cardinho, né? O objetivo desse vídeo É chegar ao level 100 Se Deus quiser Eu espero que você... Será que se eu lançar ali dos códigos aqui Eu vou conseguir? Vamos ver Vamos tentar aqui no script Deve ter, ó Miskizão Codes Redenal Codes Ó, 12 de XP 2 horas 3 horas 4 horas Quantas horas de XP aqui? 5 horas de XP O bagulho é que eu tenho que comprar o hack do rei, pô Pô, esse cara chegando perto aqui Tá fazendo meu jogo lagarto Tá achando que meu botoneiro é o que, velho? Ó meu FPS Como é que tá, velho? Só a merda Será que eu consigo farmar o Shanks já? Pra pegar a Saber? Acho que eu tenho que fazer umas questzinhas lá, né? Ah, vamos falar... Nossa, o cara tá de quick já, velho Puta Matei Nossa Matei o cara Eu nem vi Sem querer, velho Nossa, mano O cara veio querer me atacar também Vai tomar... Vai conseguir atacar esse cara aqui em cima? Ele morreu da... Agora há pouquinho aqui Nossa, mano Eu achei que era só o level 45 Que o PVP ativava, rapaziada Mas não O bagulho é que é pancada, fi Ô, nova missão Agora deve ser pra matar o... Ô, não É em outra ilha Achei que era pra matar o... O macaco gigante lá Como é o nome? Sei lá, fi O caba lá Agora é os piratas do bug Level 32 aqui Level 32 32 Essa porra aqui tá tão largada Que eu vou ter que renderizar esse vídeo a 30 FPS Eita, ó o bug aqui Minha nossa senhora Será que... Será que se eu ficar me enganando o fruto... Ai! Será que se eu ficar me enganando o fruto... Alguém vai me dar aqui? Aí, seu otário Matei ele, pai Já tô com o quanto de bounty aqui Toma ali 5 mil de bounty Acabei de entrar no jogo, hein Consegui um item O que eu ganhei? Sucata de metal É, vou fazer o que com sucata de metal? Eita Fruta de borracha Fruta de borracha Bora, 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 bora Nossa, mas tá longe, hein Bagulho aí voando, né, mano Nossa, fui burro demais agora Ah, já vamos pegar aquela fruta de borracha ali Cê é louco, papai Tô nem dando de mole pra deixar ela moscando Pegar a fruta de borracha Bora comer, né Comi Eita, que agora tá com... Com as habilidades novas, né Agora tá boa, pô Nossa, mas é 25 Preciso botar de 25 Ué, mas eu tenho 31 Ah, é 25 de maestria Que cara burro Até como eu socar com ela Tem É, agora eu posso vir aqui na man E usar o bagulho de... E posso usar o Devil Devil Fruit Master, né Ai Se eu consigo esticar o braço de borracha Eu consigo esticar meu pau também Tome Eita, mineiro O cara saiu fogoando Tome Vai tomar de novo Tome Ai Sou nem o otário Vou chicar de minha katana Ah, eu tenho que equipar nos itens, né Nossa, fi Isso é não assusto do parque, não O que que acabou de acontecer aqui Que eu não entendi foi nada Caraca, o mal pega a espada na mão Ele já quer bater, cara É, eu vou regaçar o bug ali E aí ele vai vir Eita Nossa, mas fez ele sair voando, viu Ai, que agora nós up a maestria, viu Não é brincadeira não, vai Toma Mano, o que que tá fazendo matar esses bichos Que eu nem tô acertando eles Eu nem liguei nenhuma função Que faz atacar, velho E ele tá atacando, velho Olha aí Eu quase levo 40 Nesse vídeo Hoje a gente vai pegar pelo menos Level 5 Mas eu tô vendo que level 5 Vai ser Eu já tô com duas eles E aqui, tá ligado Então, não é muita coisa, né Aí, chega Eu já vou pegar aqui Outra mi Brota, papai, brota Peguei couro agora Minecraft agora Eu virei o que Vou fazer uma cela de couro Vamos ver se esse cara tá PVP Tome 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 Pô, suspicious kills O que, rapaz? O pai é que é a habilidade Nunca usei script Nunca usei script Nesse jogo Ai